Oi amor, tá deprimido, tá pesado. Hoje passa o caminhão? Passa. Se já não passou, né? Se já não passou, porque hoje nós ficamos mais tempo na cama, né? Não amor, esse daí é reciclado. Esse daí são caixas, a gente tem que levar a outro lugar. Olha a lixeira lá das vizinhas, vê se tá vazia. Tá tudo vazio. Então já passou. Já passou, agora só a segunda. E aí? Agora a gente vai deixar ele aqui dentro, porque senão os cachorros vão revirando. Eu não aguento mais cachorro aqui, arregaçar esse lixo. Deixa aqui dentro aqui, ó. Eu não vou, só que eu não vou colocar assim. Não, deixa lá dentro da lata mesmo. Vem, Savannah. Não, é colocar lá fora. Não, aí os cachorros vão revirar tudo. Os cachorros vêm e rasgam tudo. Você vai ficar aí? Pode ficar. Você vai ficar? Vai passear? Vem, vamos. Entra. Vem. Ele é obediente. É uma graça. É um soprofcase. Vem, Attra.